Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Meus amigos, existem oito barragens que podem arrebentar a qualquer momento e fazer com o rio São Francisco o que aconteceu com o rio Paralpebas. Vamos ter que acordar esses nossos políticos. E em função dessa tragédia, eu resolvi ir até ali o rio São Francisco, a margem do Velho Chico, lá na cidade de Pedra de Maria da Cruz, para que a gente possa fazer uma reflexão, que seja, para que a gente possa perceber o que estamos em vias de perder também a guisa do que está acontecendo lá no rio Paralpebas, porque há uma série de outras barragens de mineradoras com a mesma lama tóxica em vias de se arrebentarem de uma hora para outra e de virem cair todas no rio São Francisco, em seus afluentes, causando essa tragédia toda que nós estamos vendo acontecer lá no rio Paralpebas. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar o que é que nós temos ainda aqui no rio São Francisco, um rio que tem seus problemas também, com certeza, mas que ainda dá o sustento para muita gente, ainda faz com que essa região permaneça viva. Essa região ribeirinha ao São Francisco, todas essas setecentas e tantas cidades, se perderem esse rio, vai ser uma tragédia. Muitas cidades aí, principalmente aquelas menores, mas sem infraestruturas, correm o risco de se transformarem em cidades fantasmas de um dia para a noite. Da noite para o dia, como queiram. Aqui nós estamos atravessando a cidade de Pedras de Maria da Cruz, na margem direita do São Francisco. Aproveitei para fazer essas imagens aí, porque tem muitas pessoas que são inscritas ou visitantes no nosso canal, que nos pedem aqui e ali imagens dessa cidade. Então aí está, para quem não conhece ou para quem quer relembrar um pouco de Pedras de Maria da Cruz, fizemos essas imagens aí, enquanto a gente estava se dirigindo lá para a margem do Velho Chico. Tá bom? Então, como eu ia dizendo, essas nossas cidades ribeirinhas, barranqueiras, né? Como a gente chama as cidades e as pessoas que vivem às margens do Velho Chico. Se perderem esse rio, vão perder a fonte de água, vão perder a fonte de alimentação, porque não é só o peixe, existem também as plantações, né? Nas margens e nas ilhas do mesmo rio. Enfim, vai ser uma tragédia terrível. Essas cidades aqui, todas elas dependem do rio São Francisco para fazer a sua captação de água. A população consumir, né? Beber e todos os outros usos. Se uma barragem, como estão dizendo, que uma barragem que existe em Paracatu, arrebentar por lá, dizem que ela está muito frágil também, e esse esgoto tóxico, a lama tóxica vier cair no rio Paracatu, ele vai vir cair no São Francisco. E aí vai ser uma tragédia. O rio vai morrer, eu não sei como é que vai fazer para se recuperar o rio Paraupeba lá, se é que tem recuperação. Até agora eu não vi ninguém dizer nada, o que vai ser feito para despoluir o rio, o que tem que ser feito, se é que se pode fazer alguma coisa, como eu disse. Mas há tragédias aí anunciadas, vamos dizer assim, entre aspas, que eu não estou vendo a mobilização, a conscientização necessária acontecendo. Porque a região de Mariana, a região de Paracatu e outras tantas que a gente está vendo aí na imprensa, sendo noticiado no sentido de que existem várias e várias barragens de mineradoras correndo o risco de desabamento como essa de Brumadinho, como a lá de Mariana, isso tem, alguém tem que tomar uma providência séria. Isso envolve milhares de vidas, talvez milhões de vidas, no entorno desses rios. Rio das Velhas, Rio Paracatu, enfim, outros tantos rios, sem falar no São Francisco, claro. Aí nós estamos chegando à margem do rio aqui na cidade de Pedras de Maria da Cruz, local dos antigos portos das Balsas, né? E vamos até lá, à margem do Velho Chico, mais uma vez, para que a gente possa ter uma visão do que está em perigo. A intenção desse vídeo é isso, é essa. não deixar que as pessoas, notadamente as autoridades, parem de pensar sobre o perigo que esse rio está correndo. E principalmente as pessoas que moram em seu entorno, que dependem dele para sobreviver, nós, né, estamos correndo. Como eu disse, é um rio que já tem seus problemas, problemas de esgotos não tratados, sendo jogados no rio, né? E imagina se vier essa lama tóxica, esse dejeto tóxico aí dessas mineradoras para dentro dele. Nós já estamos aqui, próximo à margem, a primeira imagem lá do Velho Chico, que, em fevereiro, já está com pouca água, né? Aí, uma antiga balsa para transporte de veículos, aí, na margem do rio, deve ser para fazer algum tipo de manutenção, tá? Agora, mais próximo, nós temos aí o Velho Chico. Ele tem essa coloração, nessa época do ano, né? É meio que barrenta, marrom, em função, né, do material das suas margens. É normal. Há uma época do ano que ela fica bem mais clara, mas como ele está, nós estamos na época de chuva, é normal essa cor barrenta. Não tem nada a ver com aquele lixo tóxico que está lá no Paraupeba. Tá bom? Algumas canoas, barcos a motor, aí, o famoso rabetão, veio substituir os remos. Muito bem. Então, é isso, pessoal. A gente tem isso aí, essas pessoas, esses donos desses barcos aí, são pessoas que vivem do rio, plantam, pescam. Você já imaginou se essas pessoas perdem esse rio? Aí era o antigo porto. Olha lá no meio do rio, já em fevereiro, uma prainha já se assomando lá no meio do rio. Uma croa, como a gente diz aqui. Então, a nossa intenção em fazer esse vídeo é que todo mundo pare um pouco pra pensar no que está acontecendo, nessas ameaças ao rio São Francisco, tá? Pra que a gente possa fazer alguma coisa. O que eu estou podendo fazer no momento é isso, é chamar a atenção pra isso. Olha lá o bar do senhor Pedro Lagoeiro, na margem esquerda do São Francisco, em frente à cidade de Pedra de Maria da Cruz. Ok, meus amigos, então, fica aí esse meu chamamento aqui. Cada um, faça o que lhe for possível fazer. Estou vendo muita gente preocupada com o carnaval, nada contra o carnaval, mas nós temos essa coisa aí também pra ser olhada. Uma imagem da ponte que liga os municípios de Januário e a Pedra de Maria da Cruz. vejam o quanto o rio está baixo. Olha lá. Na base lá do rio, praticamente fora d'água, nessa época do ano, normalmente, estava pelo menos pela metade ali dessas pilastras. Aí dá pra gente ver quão pouca água o rio está tendo nesse fevereiro de 2019. Ei, velho Chico, que tem sido maltratado. Eu não sei como é que esse rio ainda persiste. Sinceramente, digo a vocês. Isso aí era um antigo porto de travessia de balsa, né? Tanto que está aí uma... Pra quem não conhece as antigas balsas do São Francisco, aí está uma delas. Aqui na frente nós temos uma lancha escolar. Tem lancha escolar que transporta os meninos dos ribeirinhos para as escolas. Se não me engano, essa lancha é fabricada pela Marinha Brasileira no estaleiro do Rio de Janeiro. A Marinha fornece essas lanchas para o Brasil inteiro, para as regiões ribeirinhas de todo o país, inclusive na Amazônia. Eu não tenho certeza, mas acho que essa é uma delas, fabricada pela Marinha. Tá bom? E é isso aí, meus caros. Vamos colocar as nossas mãos à massa aí, tentar divulgar, chamar atenção para esse perigo. quem puder fazer mais alguma coisa que o faça, porque realmente é uma tragédia anunciada isso aí. Encontramos aí um barco, né, de madeira, igual aquele barco aguiar que nós vimos fabricar. Esse aí já já bem usado, né, com certeza está aí para se fazer reparo em sua vedação. Ok. Quem gostou aí deixe o seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.